Ah, mozinho, como você está? Eu sou a Kelly, facilitadora de consciência e assim, eu quero começar este vídeo contando para você uma historinha, presta bem atenção, olha só, eu estou de um lado do muro e o diabo está do outro lado de um muro, ok? Aqui tem um muro enorme, eu de um lado e o diabo do outro lado, aí eu pego e falo assim, ei, mozinho, vem para cá, você está lá em cima do muro, certo? Você está em cima deste muro, aí eu falo assim, ei, mozinho, vem para cá, vem aqui para o meu lado, Porque aqui, se você escolher ficar aqui, aqui tem muita facilidade, aqui tem muita alegria, aqui tem muita diversão, aqui você pode criar o que você quiser, aqui você acessa as infinitas possibilidades, aqui se você fizer a escolha, você vai poder criar a vida que você escolhe criar, Basta você escolher, basta você escolher o que você quer, basta você fazer perguntas, vem para cá, vem para cá, vem para cá e você fica lá em cima do muro assim, será que eu vou? Será que eu acredito nisso? Ai, mas isso é tão difícil, ai, eu acho que isso não é para mim, ai meu Deus, não sei o que eu faço, e eu, ai eu fico injuriada, sabe? Ai eu pego um megafone, entende? Vem para cá, amorzinho, sai de cima desse muro, amorzinho, vem para cá, eu estou te falando, se dá essa oportunidade, vem aqui, Vem conhecer uma vida diferente, vem descobrir que você pode ter uma vida completamente diferente, você só precisa fazer uma escolha, sai de cima do muro, vem para cá, e você fica lá, ai eu fico intrigada com uma coisa, o diabo, ele está lá do outro lado do muro, ó, quietinho, ele não abre a boquinha dele, ai eu fico intrigada com isso, meu Deus, mas que isso? Ai eu vou lá do outro lado, e eu vou chegar lá, eu vou tirar satisfação com ele, o diabo, qual que é a sua? Qual que é a sua? Porque eu estou lá, me esgoelando, lá do outro lado, para você, para ela ali, ó, vir para o meu lado, e você não faz nada, você fica aí quietinho, é verdade isso? Ai o diabo olha para a minha cara e parece assim, eu não preciso ficar gritando que nem uma louca igual você, que nem um louco, Porque lá em cima, ó, fica olhando, lá em cima, enquanto esta pessoa permanecer em cima do muro, ali é o inferno Entendeu, mozinha? Você está em cima do muro? Você não sabe o que você escolhe? Não estou falando para você escolher vir para a consciência, como eu e muitas outras pessoas ficam chamando você Olha só, qualquer coisa que você ficar em dúvida Qualquer coisa que você quiser escolher na sua vida, mas você fica ali em cima do muro, entende? Esperando um momento propício que nunca vai chegar Esperando você ter total clareza sobre o que vai acontecer depois que você fizer a sua escolha Esperando você, aquela coisa que você cria um plano, uma meta e tal Esperando aquilo aparecer do jeito que você quer para depois você fazer a escolha Esperando a validação das outras pessoas para você fazer a escolha O que você está fazendo com você, amor, é viver no inferno Porque quando você fica na dúvida, você entra num espaço, numa energia tão pesada A tua mente, ela não para de ficar falando na tua cabeça sobre o que pode dar certo, sobre o que pode dar errado Ai, não sei se eu vou, não sei se eu fico, se eu escolho, se eu não escolho Ai, meu Deus, mas e se eu fizer isso e der ruim? E se eu fizer isso e der ruim? Eu lembrei da Tatá agora, inclusive, quem contou essa historinha para mim foi a Thaisa Campos E a gente riu demais, eu riu demais quando ela contou isso para mim E ela que fala, né? Cara, o quanto você ainda está com medo de dar ruim na sua vida O quanto que você ainda está escolhendo ficar em cima do muro e não fazer a escolha que você poderia estar fazendo Porque não importa para onde você escolhe ir Você pode querer ir lá para o lado do diabo, você pode ir para onde você quiser Mas faz a escolha, amor Sai da dúvida Quanta dúvida você está mantendo na sua vida Que está impedindo você de criar a realidade financeira que você está escolhendo Quanta dúvida você está mantendo na sua vida que não te permite, sabe? Criar aquele trabalho maravilhoso que você poderia estar escolhendo Quanta dúvida você está mantendo na sua vida que não te permite ter aquele relacionamento incrível Que você está escolhendo Quanta dúvida você ainda vai manter na sua vida para parar você Meu amor Sai da dúvida Sai de cima do muro Escolhe Toda escolha que você fizer vai criar algo para você E se este algo que essa escolha criar Não for ainda aquilo que você considerou que é aquilo que você quer na sua realidade Escolhe de novo E se aparecer outra coisa que não é aquilo que você gostaria Escolhe de novo Escolhe de novo Escolhe de novo Cada escolha que você fizer vai te trazer mais consciência, entende? Cada escolha que você fizer vai te trazer aquela sensação de tipo Eu estou me movendo Eu estou caminhando Viva a tua vida no agora Sai da dúvida Porque a dúvida são todas as projeções que você coloca lá no futuro Para tentar descobrir se aquilo vai funcionar ou não As coisas nunca vão aparecer para você da forma que você imagina que elas vão aparecer para você Então como seria você simplesmente escolher? Como seria você simplesmente escolher e viver a aventura de viver? Entende? Você pode mudar as suas escolhas a qualquer momento Você pode fazer isso Só porque você pode fazer isso Você também não precisa ficar aprisionado nas suas escolhas O quanto que você ainda está em dúvida Porque se você fizer uma escolha Você não vai poder mudar aquela escolha depois Quem disse isso para você? Verdade amor Isso é verdade que você não pode mudar a sua escolha? Ou você pode sim fazer uma nova escolha a cada 10 segundos se você escolher isso? Amorzinho se joga Se joga porque o universo ele está louco para apoiar você Ele está louco para você se jogar na tua escolha Ele vem e faz assim que você Segura você Apoia você Vai trazer para você justamente aquilo que é necessário Para que você continue as suas criações Para que você continue criar a tua vida com total facilidade Mas você precisa escolher amor Você precisa escolher sair de cima do muro Você precisa escolher sair desse inferno Você precisa escolher Sair da dúvida Como pode melhorar meu amor Bora Bora escolhe Faz a sua escolha Se joga Que eu te garanto Que o universo Te segura Te apoia Gente Deixa eu falar outra coisa Já que eu já falei da Tatá E a Tatá Tipo Essa historinha veio dela Eu quero convidar vocês também para outra coisa Eu perguntei aqui Quanta dúvida e medo Você está usando para criar a realidade financeira Que você está escolhendo E eu e a Thaisa Campos A gente conversando E nós fizemos um propósito E este propósito é um propósito bastante ousado De muita ousadia E o propósito foi assim Eliminar Erradicar E dissipar A pobreza A escassez do planeta Terra Você escolhe isso Você escolhe isso Eliminar Dissipar Erradicar A pobreza E a escassez Da sua vida Se você estiver escolhendo isso Eu vou te convidar Para vir para o clube do livro Que a gente está fazendo Amor Toda terça-feira Toda terça-feira Às 10 da manhã Eu e a Tatá A gente faz um encontro Ao vivo Gente No último encontro Tinha mais de 300 pessoas Nós fizemos dois encontros Até agora E os dois Teve mais de 300 pessoas E mais de 1500 pessoas Estão inscritas E assistindo a gravação Depois deste encontro E O livro que a gente está fazendo É esse aqui Da Simone Milazos Saindo das dívidas Com alegria E Esse encontro é gratuito E você pode se inscrever Agora Aqui No link Que eu vou deixar Abaixo desse vídeo E o único pré-requisito Que tem Para você participar disso É comprar este livro Ok? Você vai precisar Comprar este livro aqui Você pode comprar Assim como o meu O livro físico Ou você pode comprar O livro digital E eu vou deixar O link aqui Para você se inscrever Meu amor Vem com a gente Sai da dúvida Vamos criar Uma vida Muito mais divertida Vamos criar Uma vida Muito maior Do que essa vida Que você está escolhendo Enquanto você fica Em cima deste muro Como seria Você vir para cá Para ganhar mais E mais E mais Consciência Ou você ainda Vai ficar Escolhendo Ficar aí Em cima Do muro Como pode melhorar Isso meu amor É isso Meu lindo Minha linda Olha só Você já se inscreveu Aqui no meu canal? Está inscrito? E se não se inscreveu Não se inscreve Amorzinho Sabe por quê? Eu estou escolhendo Esse canal Crescendo 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 Cada vez mais E mais E mais E chegando Cada vez mais E mais E mais Na vida De pessoas Que ainda Estão em dúvida Se elas escolhem A consciência Ou se elas ainda Vão ficar escolhendo Ficar no raio Do muro Como pode melhorar? Vem para cá amor Se você já se inscreveu Toca o sininho Para você Receber todas as notificações Ok? Aqui do canal E também compartilha Conhece alguém Que está em dúvida De alguma coisa Conhece alguém Que está querendo Mudar a realidade Financeira Compartilhe esse vídeo E venha ser essa onda Ok? Um beijo no seu coração Tchau